Roteiro da Lua Boa tarde, meu povo! Passar direto aí po Nave, Hoje não vou aqui por volta grande e nem em Uberaba, Quer dizer, vou sair em Uberaba, mas não vou por essa rota, Vamos seguir reto aí para nós ver Vamos seguir reto aí Que nós vamos seguir lá na Nhanguera Estamos seguindo aqui na 425 Rodovia Agora que ela mudou o nome É Paulo Oliveira É a Cixa Chateaubriandre Vamos seguir reto no sentido Miguelópolis Tardarado aí, bom dia, boa noite Já estamos aqui quase no Minas Gerais Ainda estamos aqui no São Paulo Vamos ver 425 km 37 Não sei na Nhanguera Vamos passar do lado em Miguelópolis Já já um cadinho mais Rodovia Paulo Borges de Oliveira É a mesma sequência da Cixa Chateaubriandre ASP 425 Vamos que vamos Aqui é retão, retão, retão Não passar o sino do rio lá embaixo Tá longinho ainda Mas vamos por aqui para nós ver Retão que vai embora Gostoso que gostoso Canos dos dois lados 16h45, 29 graus E até agora o sol nada Está um mormaço quente Está um mormaço quente 29 graus O sol não mostrou a cara Hoje A não ser o mormaço, né Pra mim o lugar aqui Pra mim, pra mim Aqui na esquerda Umas soja Soja irrigada Olha que fazendão Pra mim Olha que para a esquerda Vai embora Pra mim, pra mim Fazenda Santa Bárbara A sede bem arrumadinha Bem produtiva A região Hospital em Miguelópolis A 5km Da esquerda Aqui de longe Aqui é olho novo E um prédio Lá na frente Tá dando uns relâmpagos Lá no fundão Relampejândio Será que vamos pegar chuva Mais à noite? Que é bom que deslanche Deslanche a nave O águia voa abaixo Dentro do limite, né Que passa do lado De Miguelópolis Miguelópolis Tá aqui na Na direita Na esquerda Do vídeo, né Aí Miguelópolis Retornou a 500 metros E o retorno A 500 metros Né Vão sair até Na Nyanguera Vão sair na Nyanguera E Nyanguera Aí pega Eu vou sair Da 425 Então vamos sair Da 425 No caso, né E vamos pegar A Nyanguera Aqui é o trevo Que dá acesso Que você vai Aqui para a direita Cai para a esquerda Miguelópolis Né Dispositivo De troncamento Então no caso A entrada Ficou aqui, né Na esquerda A cidade Dá para ver Que meio por cima Lá Coisa aí De uns Kilómetro e meio Mais ou menos Então nós estamos Passando aqui Na região de Miguelópolis Ainda em São Paulo, né Ainda em São Paulo Vamos que Passemos Só no trevo Aqui, né Só no trevo Aqui é bom Que é retão 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 Deslanche É o limite O limite Que é permitido E vamos embora Bora que bora Miguelópolis Não sei o que Lá do Atalho Entuverava Reto Entuverava, né Mas é mau acesso Ir para Miguelópolis A Nhanguera Reto A placa lá Sentido Entuverava Vamos que vamos, né Pega a Nhanguera Pega o sentido Tuberava E sentido Uberaba, né Tchururu Esse peço aí 425 Rodovia Paulo Borges De Oliveira Vai vendo a soja Como é que está Até escura A sojona Bonito Que bonito Né Pé de manga Tenha vontade Beira da estrada Aí 500 metros SP385 Tem um trevo aí Só pedalando Voltando pra trás Passa pra Como é que é o nome? Pra Miguelópolis Vamos caçar A Nhanguera Aí A Nhanguera E Tuberava Miguelópolis Porto pra trás Miguelópolis E Tuberava 27 Via A Nhanguera 26 26 km Pra chegar na Rodovia Nhanguera Nhanguera vai jogar Na Nham Uberaba Rodovia Doutor William A Nhanguera SP385 26 km Nhanguera E vamos que vamos Aqui acho que é mais longe um pouquinho Pelo jeito Decide ir lá de Guaira reto Sentindo Miguelópolis Acho que Vim aqui o Hordão pra trás Que foi de boi pegar a Nhanguera Lá Dá uns 20 km a mais Sei não Chutando mais ou menos Não sei bem certo Não sei bem certo Tem uma cidadezinha aqui Não sei se é um bairro Distrito Não sei se parece o nome São Benedito É o tal do São Benedito Trevo José Francisco Borges Jr Sejam bem-vindos a São Benedito Da Cachoeirinha São Benedito Da Cachoeirinha Acho que é um distrito Porque o nome da cidade Tá lá atrás Não me lembro O nome da cidade Que faz divisa Com o Miguelópolis Lembrando Aí falo pra vocês E é meu povo Bem bonito o lugar E produz bem Criamos de cavalo Aí na direita Tipo um araseio Cavalo Bastante cavalos Boi, vaca de leite Tchururu de mão Né E agora Tá pertinho Só que do lado De Miguelópolis Ele desce pra baixo Aqui pra depois subir Ele faz um balão Meio grande Só que a estradona É boa Pra vocês verem A SP É Acho que é 385 Aqui vem da 425 E vai ligar Nós ainda é 330 Aí uns 9 Caiu mais ou menos A B do salto Entrei aí Nessa Nessa auto de acesso Aí Vamos sentindo Ituveraba Ituveraba Tá logo aí na frente Vamos pegar As SP 330 Lá E Ituveraba Vamos sair Que dessa aí Da 385 Né E daí Vamos pegar A 050 Lá Que é a mesmo 330 Lá em Ituveraba Depois Cai na 262 E Tchururu Já estamos no KM1 Da 385 A 1KM É a SP 330 Praticamente Aqui já quase Em Ituveraba Já já Nós vamos pegar Anhanguera Sentindo Uberaba Né É mais longe Aqui pelo jeito De Miguel Alves Você desce Pra baixo Sentindo Uberaba Depois Só pra cima Sentindo Uberaba Passamos pra aqui Pra nós ver Como é que funciona Como é que é o sistema Mas a Estradona É boa A 425 Vindo de Iguaíra Passando Miguel Lopes Pega A 385 SP Né E agora Nós vamos pegar A 330 Que é a Anhanguera Que é a 050 Lá Indo lá Pra Catalão Não Pegar ali É um pedacinho Chegando ali Ali em Uberaba Né Não sei se nós vamos passar De dia lá Acredito que não Porque já tá 17 17 Já Nós vamos pegar Anhanguera Anhanguera Essa aí Ó Vocês estão vendo Ali Logo ali Entrevam Miguel Nagib Guaíra Ribeirão Preto São Paulo Né Vão aqui Ituverava Nós vamos passar Embaixo dela E pegar ela De novo Dispositivo de acesso Miguel Nagib E aí E aí Pra frente Tá Ituverava Né Vamos Chegar aqui Nós não vamos chegar Entrar na cidade Essa alça de acesso Aí vai pra Ituverava Entenderam aí Uberava Miguel Lopes Ribeirão Preto O portal de Ituverava Tá logo aqui Se entrasse Aqui nesse acesso Às direita Né Nós já vamos cair Na Anhanguera De novo Sentido Aramina E Uberava Se eu voltar Pra quando eu venho E passo embaixo Do viaduto Então aqui é a região De Ituverava Então ela tá mais aqui A cidade tá aqui Pra direita Então aqui é Dupro Aqui é Dupro Anhanguera Duplo Nós viemos por aqui Hoje Primeira vez Nós viemos por aqui Vindo Pra nós ver Como é que é O leireado Aqui, né Já tá com aparência De escuro, né Mas é Dezessete 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 Agora Estamos deixando Salve e abraço Pra todo mundo Da região O pessoal ali De Uberava Que sempre interage Com nós Às vezes Sobe o nome Sobe o nome Da memória Mas deixa Salve e abraço Pra todo mundo Tudo que interage No canal Aí pro pessoal Logo nós vamos passar Em Uberava Acredito que nós vamos passar A noite Daí vai acabar Fica sem gravar Né Então isso Pega pelo menos A divisa ali embaixo Logo ali Tô fazendo uns trechos Intercalados É um pedacinho Aqui Um pedacinho ali Aqui é bom Que a velocidade É no vento Pra nós Só que aqui é mais longe Porque você desce Peguei Lopes Você tem que descer aqui E tu verá Pra depois subir E lá por Volta Grande Lá que sai lá No Rio Grande Lá É mais perto Só que escapa Daquele trecho ruim Também É aqui tem uns Lançantão Que vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Só que é mais longe Aqui meu povo A estrada é show De bola Boa A estrada é boa Rende a viagem E Só que lá de Eu tava falando Lá de Não sei como é que é o nome De Miguel Lopes Até tu virava Desce pra baixo Depois sobe aqui Então é mais longe Provavelmente tem pedagem Não sei Deve ter pedagem Porque Nyanguera Do Rodovia Dupla Provavelmente Não sei Vamos ver Depois eu nem falo Pra vocês Não temos certeza Ainda Vamos ver Se não é passar de dia Pra falar pra vocês Se não Não é falam No Outro vídeo Talvez Se não Não esquecer Se quiser ir Pra Buritizau Vai ter que Entrar ali No viaduto Naquela alça De acesso Logo ali na frente Limite De Buritizau E Aramina Por cá É região Então pegando Assim um trecho Mais intercalado Aí Mais nos trevos Aí Nas entradas Quer dizer Saídas 426 A e B Buritizau Estamos indo No sentido Diviso de Minas Gerais Querendo já Escurecer O dia Passou todo Inteiro Assim Burusco Vemos por aqui Hoje Pra lá ver Como é que é O esquema Por aqui Eu acho que Acredito que é um pouco Mais longe Mas é só Estradão Aqui o cara Quiser ir lá Pra Catalão Vai embora Para as bandas Lá de Os Goiás Largando Dessa aqui Vai embora Ela vira 050 Que é a mesma E vai embora Catalão Acho que é Cristalina Coisa Itália E aí Mora Né Brejão Canindé Tudo pra frente Aí Brejão E Canindé Entra aí Nessa entrada Que vai pro retorno Aí Vamos reto Reto E reto Caminhão Pesagem Liberada E tem uma balança Aqui também Só Tem uma balanceira E também Que vem com excesso Já não é rota Pra passar Nós andamos Só com peso De balança Não tem perigo Não periga nada Né Mas tem uma balança Aqui Que rumo O veraba Caminhões Pesagem Liberada Mas pesa E também De vez em quando Vou levar um pouquinho Pra você ver a balança O KM Mais ou menos 428 KM Tá fechado Agora Fechadinha 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 Tá vendo aí Só que é uma balança Rodovia Rodovia Né Aqui um cadinho Mais Vai passar De vias De Minas Gerais Né Que a cidade Fica dos dois lados De Araminas Dos dois lados Da Inhaguera Fica escondido Trás dos barrancos Esses viadutos Que acessam Viadutos Prode Ené Da Silva Região Onde era Minas Peguei uns trechinhos Desde Miguel Lopes Peguei uns trechinhos Intercalados É o radarzinho Que você tem que passar Devagar Sossegado Mas só que é 90 Estou 80 Cheio de radar Em Aguera O radarzinha Com absurdei Só que rende a viagem É mais longe Só que rende a viagem Conta pra nós Mais ou menos A distância E quem conhece Com exatidão Nessa passa Né Temos Certeza absoluta Você é muito Mais longe Ou é pouco Mais longe Sei que é mais longe Você dá um balão De Miguel Lopes Você desce Tu virava E tu virava E vem pra cá Aumenta os km Né Só que você escapa De estrada ruim Só que não É viável É muito mais longe Eu acho Não sei A quantidade Mas é mais longe Aramina Igarapava Igarapava Então aqui Já é Igarapava Estou pegando Só os limites Para vocês Terem uma ideia Para quem não conhece Aqui também Para ter uma ideia Né Mas já estamos Pertinho da divisa De Minas Gerais Igarapava 3 Iuberaba 43 Brasília 576 Igarapava Saída 443 E hospital E coisa e tal Igarapava Você mantém Aqui para a direita Né Então saindo Para a esquerda Sempre para a esquerda Mas entra para a cidade Né Bem no posto Posto do Japão Postinho mais ou menos A perna Está bem Na beira Da Nhanguera Né E a cidade Está aqui Do lado Do posto Entrando para dentro Igarapava Bem no meio Do canteiro Lá Para a direita Tem um Portal De entrada Ali Né E nós Sequenciamos Aqui para a Nhanguera Polícia Militar Rodoviária Logo ali Embaixo Polícia Está na beira Da estrada Com o giro freco Ligado Só Andadinha A velocidade Polícia Está para o Banda de lá A banda de lá Está a polícia O posto Deles Descidando Vai embora Vai embora Só que tem uns trechos Pesados Aqui também Uns trechinhos Pesados Aqui vamos ver Se já é o rio Da divisa Aqui já é divisa Vamos ver Lá embaixo Na esquerda Lá tem uma Acho que é uma usina Junqueira Usina Junqueira Lá para a banda Da esquerda Não sei se é aqui Vamos ver Se é aqui Que é a divisa É o rio Deixa o décimo Deixa o décimo Deixa o décimo Deixa o décimo Lasqueando tudo Olha o radar Aqui é o oitenta Aqui já é o oitenta O radar lá Ele vem com o noventa Aqui ele diminui Com o oitenta Cheio de câmera A usina Está aqui na Na esquerda Parada Obrigatória Duzentos metros Aqui é Zero cinquenta Da ponte Para lá Zero cinquenta O rio Eu não vi Qual que é o rio Vamos ver Se tem nome Do rio ali Rio bem largão Divisa de Minas Gerais E São Paulo Sempre de São Paulo Entrando no Minas Gerais Não vi o nome Do rio Não sei se é o rio grande É o dia D Não sei Quanto para nós A praca Que tem o nome Está dos lados Contrários Nessa mão No rio que fugiu No rio que fugiu Não vim pra cá Quanto para nós Quanto para nós Esse é o mesmo rio de lá Que é o de cá Então entremos no Minas Gerais Tá bom É isso aí Em algum lugar Não sei onde Não sei onde Enquanto para nós Se acontece isso Para contar tudo Não esconder nada Para nós Uberaba 27 Uberlândia 134 Brasil 553 Beleza meu povo Então nós comecemos Lá no Miguel Lopes Vimos o sentido Em Tuveraba Passei o rio aqui Cruzei para a banda Minas Gerais Rumo aí Uberaba Fiquei com Deus Até logo Tchau Tchau E fui Tchau Tchau